Eu prometi para vocês que ia dar uma geral aqui sobre a produção filosófica do Dússio e aí a gente já volta para o antropológico, né? O Dússio, ele produz muito, né? Ele produz muito, ele escreve muito. A maioria aqui nunca ouviu falar em Dússio, né? Então, acho que é necessário a gente retomar um pouco dessa coisa, né? Então, eu dividi em algumas etapas pedagógicas aqui a produção dele, né? Primeira etapa ali, ele pensa um pouco a história, né? Ele retoma a partir do Leopoldo Zé, aquele cara que a gente já falou, né? Ele fala, olha, como que é possível pensar a América Latina na história universal? Isso é importantíssimo, ele aprende com o Zé, como eu falei, e aí ele escreve primeiro sobre aqueles dois temas históricos, que é a América Latina na história universal e a América Latina dependência e libertação. Esses são os dois temas históricos, né? Aqui ele está em diálogo com a sociologia de libertação ou a teoria da dependência, se você quiser, que é brasileira, inclusive, em germe, né? E aí, esse problema da dependência. Isso é muito importante também, por quê? Porque muitas vezes as pessoas pensam, não, o problema do Brasil é muito simples, né? O Brasil tem que ter uma indústria de base. Gente, isso é uma ingenuidade imensa, né? Por que o Brasil até hoje não teve indústria de base, se todo mundo sabe que o problema seria solucionado assim? Porque é uma relação de dependência dentro do capitalismo que impede que o Brasil tenha indústria de base. O Brasil está numa escala de produção, né? Que é pensada a partir do Eurocentro, hoje Estados Unidos, sobretudo, né? Especificamente, consenso de Washington. Quem nunca viu consenso de Washington, procura lá, né? Você consegue achar videozinhos, explicativos, muito fáceis e rápidos, né? Para você entender. Consenso de Washington, o que é? Os Estados Unidos, junto ao Banco Mundial e outras organizações, pensam qual vai ser o panorama de desenvolvimento capitalista de cada região, cada país, cada acordo. Então, os caras falam, ó, vocês podem crescer tanto, no máximo. Se crescer mais, a gente arrebenta vocês, aquela coisa. Então, é isso, né? Então, esse problema da dependência e libertação é importantíssimo para pensar o Brasil e a América Latina em escala de hoje. O segundo período ali, a antropologia filosófica ou antropológica, né? O Bruno já começou a falar e falou muito bem, aliás, eu vou só dar algumas pinceladas ali, que tem essas principais obras, a gente vai ver melhor. Depois, a ética. Eu só estou passando para vocês terem uma ideia da produção. E aí, eles se propõem a escrever sobre todos esses temas. Primeiro, para uma descrição da história da ética, para uma ética da libertação, onde a fundamentação dele é a partir da alteridade. Ele vai pensar a erótica e a metafísica da feminidade. Ele vai pensar a pedagógica e a cultura, e a política e o antifetismo dentro dessa questão ética. E aí, só então, depois, ele vai pensar sobre a libertação latino-americana e o Manuel Levinas. Ele vai ter a noção de quanto o Levinas influenciou na percepção ética dele. Depois, aqui, é a mesma coisa aqui, só de outro jeito. O método para a filosofia da libertação. Depois, a introdução, uma possível introdução à filosofia da libertação. Depois, libertação, o desenvolvimento conceitual histórico da filosofia da libertação. Aí vem a influência do Marx. Ele vai parar a produção dele e vai começar a estudar as obras do Marx. E percebeu como ela pode influenciar essa construção filosófica da libertação. Ele tem essas várias obras ali sobre o Marx. Inclusive, ele leu Marx nos originais. Ele vai para lá, estuda Marx. Textos que nem tinham sido publicados ainda, agora foram as obras completas do Marx, etc. Depois, ele volta à noção histórica, pensar em 1492 como em cumprimento do outro. Por fim, e é determinante aqui para o período recente da produção dele, ele faz um diálogo muito produtivo com os filósofos da ética do discurso. Sobretudo, o Apel, o Riquet, o Hort, e depois, novamente, o Apel, o Taylor e o Watt. Isso vai determinar bastante a ética siciliana. E aí, ele chega até a ética e a política, que é a produção atual dele. Agora, ele produz o livro de ética e de política. Ele está terminando... Esse ano que vem, ele vai dar o curso sobre política na UNAM. E é desses cursos que ele tira a obra dele. Então, da produção política, que é a mais recente dele, ele já fez dois tomos grandes e vários outros tomos introdutórios. Já são cinco livros de política. E aí, vai sair o último agora, desse curso, que ele vai dar o ano que vem. Espero que vamos rezar para dar tempo, porque senão, o velhinho vai deixar a obra por acabar. Mas, já tem bastante coisa que ele está escrevendo sobre isso. Ele está com 81 anos agora e está extremamente produtivo. Então, percebam. Até hoje, o que eu contei, foram 98 obras. Chegando ao 100, acho que ele pretende um número. Qual é o nome da ética do discurso? Da ética do discurso, são essas duas obras. Apple, Ricoeur, Hort e a Filosofia da Libertação. Você acha em espanhol, em PDF, depois você quiser o espaço. E Ética da Libertação, Ante, Apple, Taylor e Batman. Esses dois são dois diálogos muito produtivos aí. Ele faz com eles, com o Habermas, com o Apple. Sobretudo com o Apple, mas ele critica bastante o Habermas. E aí, por diante. Beleza? Então, para ter uma ideia da produção do cara. Aqui, a gente está falando só da antropológica e da ética. Dois pontinhos ali. Da noção antropológica dele, são esses os principais temas aqui. Esses três primeiros. Humanismo semito, humanismo helênico e dualismo na antropologia da Pistandade. É importantíssimo pensar isso aqui, porque ele vai descobrir que no humanismo semita, que é a cultura que originou toda a tradição judaica cristã, sobretudo, no humanismo semita tem essa concepção que o Bruno falou, que é uma concepção unívida, uma concepção única do ser. Não tem corpo, alma, espírito, essa coisa toda. Tudo isso vem bem depois, até no próprio cristianismo, tudo isso entra bem depois. A princípio é bazar, é carne, carne, carne. Uma coisa só. E aí ele descobre que no humanismo helênico, que entra essa dualidade antropológica, corpo-alto, a partir de Platão, a partir de Aristóteles, e do pensamento grego. E ele vai estudar, nessa obra aqui, que a gente está traduzindo, inclusive, ele vai estudar, traduzindo em grupo, ele vai estudar como que essas duas noções de concepção única de homem e de dualidade antropológica se mesclam na nossa cultura ocidental a partir da cristandade medieval. Muita gente fala, mas eu sou ateu, não vou ficar me preocupando. Gente, isso é um problema filosófico que a gente precisa pensar. Por quê? Porque é muito bacana que, como que ele estuda, que um dos motivos pelos quais se cria essa dualidade antropológica é a cristandade medieval. Vocês sabem a diferença de cristianismo e cristandade medieval, não é? Cristandade é toda vez que o cristianismo se alia a um Estado. Tudo bem? Que é oposto da intenção original do cristianismo, que é não pertencer a Estado nenhum. Então, essa é a diferença. Hoje, por exemplo, nós temos uma cristandade brasileira. Porque nós temos uma bancada evangélica no Estado. Isso é inconcebível por cristianismo primitivo. Tanto é que tem a... Quem é judaico cristão aqui? Sabe da passagem do Bíblico que fala que o meu poder não é desse mundo. O que ele quer dizer? O mundo não tem interesse e poder do Estado. Outra coisa que a gente está falando. E não é só o poder espiritual também. É outro tipo de poder político, poder econômico cristão. Então, é importante estudar como que essas duas concepções se fundem na cristandade medieval e esse dualismo colabora para o domínio dos corpos. E aí, na cristandade, um dos exemplos só que me vem à mente agora, ele mostra como que, de alguma forma, a cristandade criou uma subjetividade espiritual culpável em detrimento do corpo. E aí, você, a noção de pecado, quando você acha que você está em pecado, então você vai purificar o Espírito e vai procurar alguém que te ajude a purificar o Espírito, que é o pedágio, que é a igreja. E aí, então, os caras vão te dar o perdão do pecado lá. Você paga pelo perdão do pecado e aí você tem o perdão do pecado e você está bem com Deus. Novamente. Pune o corpo. Ou pune o corpo. Pune o corpo. É interessante perceber como isso é muito presente hoje. Não é uma sociedade brasileira. É uma subjetividade culpável, que é separada de um corpo em detrimento desse corpo. E tudo que tem a ver com o corpo, o nu, por exemplo, é uma coisa extremamente punitiva, é uma coisa extremamente ruim, tem noção de mal. Então, é importante. E aí, depois ele vai avançar, é uma coisa que ele avança em várias obras, eu coloquei aqui só os temas, com o Marx. Primeiro, a questão do trabalho, como fica o ser trabalhador. Acho que o Bruno falou indiretamente muita coisa que tem relação com isso, que é o quê? O que é o trabalho? O trabalho é a vida. Porque a vida, a promoção da vida, o desenvolvimento da vida, buscar esse desenvolvimento, faz com que nós nos coloquemos em movimento e agirmos na relação com a natureza para transformar a nossa própria vida, transformando a natureza e a nós mesmos. Tudo bem? Isso é Marx, né? Então, nós estamos no que ele pega do Marx. O ser humano é um ser que trabalha. E como que é possível o ser humano não trabalhar? A partir desse tipo de dualismo. Não, o intelectual é uma coisa, o trabalho intelectual é uma coisa, o trabalho físico é outra coisa. Não, mas quem tem um meio de produção é uma coisa. Aquele que só tem o trabalho é outra coisa. Percebe? Não dá tempo de a gente explorar aqui, mas eu estou apontando problemas que seriam interessantes de pensar. Então, como o Bruno falou, a noção antropológica é muito importante. Muito importante. Para quem é professora aqui, por exemplo, sabe disso. Para quem é professora, se você nunca pensou sobre quem é o ser humano, para você, como que você está em relação de construção de conhecimento todos os dias com o ser humano, sem ter uma noção antropológica prévia? Quer dizer, você não sabe o que é aquilo ali que está à sua frente, nunca pensou sobre isso, e você está em uma das relações constitutivas mais importantes para você e para esse ser. Ah, o ser humano é mau. Tudo bem, você pode ter sua concepção, o ser humano é mau. Mas se você acredita que o ser humano é mau, o que te faz estar em uma relação de construção de conhecimento com ele e, portanto, construção de subjetividade. E como você vai lidar com essa sua noção antropológica de que o ser humano é mau nessa relação de construção de conhecimento que é comunitária e coletiva? Estão entendendo o problema? Se eu acredito que o ser humano é mau, o que eu estou vendo ser? Estou vendo um monte de seres maus na minha frente ali. Estão entendendo? Isso é muito grave, gente. Agora, eu fui professor do ensino médio durante muitos anos, ainda acompanho o sindicalismo, a POS e tal, e converso muito com os professores. É exorbitante a falta de reflexão antropológica sobre isso. Quem aqui já entrou em uma sala de professores sabe bem o que eu estou falando. Ali é o inferno. Ali é o... Antessala. É, antessala do inferno, né? Porque ali... Nossa, esses monstros, né? Esses... E aí, daí? Bom, vou ficar aqui. Então, mas vocês entenderam, né? Então, essa noção antropológica é aquilo que vai pautar a minha ação, as minhas relações com as pessoas. Porque dependendo de quem acredita que são as pessoas, eu vou me relacionar com elas dessa forma. Conscientemente ou não. Depois, ele vai pegar uma influência heidgeriana, muito interessante também, desse ser no mundo, da existência importante, do existenciário, né? E da existência em si. É muito legal. Antes disso, ainda ele pega com o Rousseau, a fenomenologia, né? A não separação do ser e o objeto, uma relação só enquanto fenômeno. E aí, ele vai pegar com o Heidegger essa questão do ser no mundo. Está jogado no mundo. Ele faz uma crítica muito forte a isso. E ele vence essa crítica um pouco com... É uma noção antropológica do Sartre, que é o ser como projeto. Isso é interessantíssimo, né? E aí, ele acolhe esse conceito de Sartre de forma muito interessante, né? Esse ser como projeto é magnífico. ou que isso também não está muito presente na nossa consciência, né? No dia a dia. Ele explica isso de uma forma bem... Vou apagar aqui o começo, tá vendo? É, vai... É, se tivesse para apagar... Você não usou. Está a marcadora para apagar o mundo, né? Eu achei isso daí, dos caras. Essa aqui, eu acho que não é. Essa aqui, eu acho que não é. É, não. Tá apagado? Aí, moleque. Boa. É importante porque esses esqueminhas... Isso aqui é Sartre, tá? Eu sou determinado para o passado, sou determinado para o passado, por isso eu estou numa cultura específica, numa classe social específica, numa condição específica, né? E, no dia a dia, no cotidiano, eu vou utilizar mediações para atingir um projeto futuro, né? E eu vou escolher essas mediações para atingir um projeto futuro que vai me levar a alguns objetivos que derivam desse projeto. Qual que é a grande questão? Você entra na sala de aula de ensino médio hoje, né? Pergunta para eles e para elas o que que eles têm como projeto futuro, qual que é, normalmente, a resposta? Não sei. Nunca pensei sobre isso. Mas, espera aí. Isso também não era a nossa resposta quando a gente estava ali, na adolescência. Alguém aqui, na adolescência, lembra de ter parado para pensar que é boa, né? Daqui a dez anos, eu vou fazer aquela coisa que vem... A gente não pensa sobre isso, né? Então, quando essas mediações, elas são apenas vida, né? A vida presente e são o que importa? A gente não tem projeto. Portanto, a gente vai arrumando. A gente vai andando e não sabe para onde. Tudo bem? O que que acontece? Nós assumimos projetos sociais, ideias sociais, projetos de outros, como se nossos fossem. E a gente vai... A gente vai servindo como mediação para outros projetos. Olha que interessante isso. Por isso que tem aqui a liberdade situacional do Sartre, né? Bom, independente do que aconteceu comigo, fizeram comigo, eu tenho que me posicionar, escolher as mediações para chegar onde eu quero. Então, isso também interfere bastante a noção antropológica do Dússio, né? Que daí, ele vai calhar na alteridade. Ele volta a Levinar, ele já tinha uma influência do Levinar na década de 80, na década de 90, ele volta para, de fato, é definir que é a concepção de alteridade do Emanuel Levinar, que é a grande base ética do Dússio aí. E foi legal o Bruno falar isso que o Freire escreveu, não li ainda as cartas, mas é interessante como a gente percebe que tem muita proximidade nas obras do Freire, né? Todas as pedagogias já têm ali uma noção de alteridade, inclusive, da cultura sermita muito presente. Ele nunca fala disso, né? E aí, que bom que ele falou nas cartas do Dússio. Estou louco para ler, né? Para ver se, de fato, elas coincidem tanto, não. Então, a alteridade, né? O que é a alteridade para o Emanuel Levinar? Tentando banalizar aqui em poucos segundos, poucos minutos, né? O outro é infinitamente diferente de mim. Tudo bem? O outro é infinitamente diferente de mim. Então, ele não é compreensível a mim? Tudo bem? Não posso compreender o outro, porque a compreensão... O que é a compreensão? A compreensão é tomar para si de forma que faça parte de si mesmo. Tudo bem isso? Isso seria o caso de compreensão. Você também. Não entendi. Então, se eu pudesse compreender o outro, você não tem. Exato. Ou ele seria eu, né? Eu compreendo enquanto domínio, né? Ele faz parte do meu... Compreender vem de circumpreender, né? Você tem um círculo que você... Aqui, ali é seu mundo, né? Tem a ver com o ser do mundo. É radigiriano, né? O Levinas fala, não, isso não é possível. O Levinas também faz uma crítica fundamental ao Radig. Não, não é possível eu não compreender o outro. Aí já começa, né? Como eu não consigo compreender o outro? O que é possível, então? É possível apenas a relação na proximidade. Na proximia, para ser mais exato o conceito, né? É quando eu me aproximo do outro e na relação ética com o outro, de respeito à sua alteridade, é que nós vamos formando uma relação. Então, não é uma relação epistemológica de compreensão, mas é uma relação de vida, uma relação da vivência. Percebe? Gente, isso aqui muda tudo. Muda tudo. Por quê? Porque qualquer... Vamos pegar um exemplo bem simples. Qualquer um de nós aqui, se não faz, já fez algum dia. Qualquer criação de expectativa sobre o outro é uma relação de domínio. Olha só. Se eu espero que o outro haja de uma forma tal, eu estou dominando o outro, a sua alteridade. Percebe a complexidade da coisa? Se o outro não age da forma que eu espero que ele haja, eu estou criando uma relação de domínio com o outro. Porque aqui já teve relação... As relações afetivas eróticas... Erótica aqui no sentido de... Que tem como intenção um coito, né? Mas relações afetivas eróticas duradouras, né? Ou, sei lá, o que é o conceito de duradouro hoje. Mas para dizer... Quem aqui já teve uma relação erótica afetiva com um pouco mais de duração, sabe bem a complexidade disso aqui, né? Para além do Facebook, WhatsApp, etc. O Snap ainda tem o Facebook lá também. Enfim. Sabe bem a complexidade disso, né? Por quê? Ora, você está numa relação de intimidade tão grande na qual você não pode ter a expectativa sobre o outro. Isso significa dizer, gente, que eu sou um cara monogâmico, né? Tradicional, né? Casado. Não posso sequer esperar que minha companheira esteja em casa ao voltar. Percebe? Mesmo que a gente tenha um acordo. Mesmo que a gente tenha um acordo. Os acordos, eles se fazem historicamente. Entende o que eu estou falando? Isso muda tudo a relação. Porque, ora, se eu não posso esperar que ela esteja, qual é a forma de relação que eu tenho com ela para que ela queira estar lá? Entende? Muda tudo. Ela não tem nenhuma obrigação de estar lá. Ainda que a gente tenha um filho e uma filha, ela pode pegá-lo e ir para onde ela quiser, o que ela quiser, o que ela quiser. Agora, o que eu devo fazer na relação, na proximia, no cara a cara, né? Que o Manoel e o Gnar falam. Para que ela queira estar lá. Essa relação, essa noção de alteridade, belíssima, belíssima, né? E, 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 né? E aí, fica mais complexa ainda. Isso não exige a reciprocidade. Essa relação é da gratuidade. Eu devo agir assim. Independente da forma que a outra pessoa haja, que as outras pessoas hajam. Então, é um compromisso que eu assumo perante o outro. É uma responsabilidade com o outro. Vou pôr o outro. E essa responsabilidade, vocês poderiam dizer hoje, numa sociedade predominantemente sorpsista, individualista, egocêntrica, né? O que levaria eu assumir esse compromisso com o outro, sendo que eu sei que, provavelmente, eu vá me ferrar muito. se eu fizer isso, né? Vou ser frustrado a todo momento, né? E aí, o Le Penal entra com uma coisa muito interessante que vem lá do Descartes. Nem tudo no Descartes é só ruim, né? Para essa perspectiva crítica, né? Aliás, tem leituras do Descartes hoje muito interessantes que falam essa separação corpial, mas desculpem isso. Mas vamos ficar por aqui com a nossa lei. Então, Descartes fala de um desejo do infinito. O ser humano tem, sim, um desejo do infinito. É isso que faz com que ele sempre queira se perpetuar, né? Só que, e aí o Le Penal dizia, esse desejo do infinito, ele não é saciável. Ele não é saciável. Não vai saciar nunca. Agora, como que você faz com que esse desejo do infinito seja alimentado na relação de alteridade com o outro? Como eu percebo isso, né? Na vida prática, na festiviana. Na festa. Na festa. Na festa. A festa é uma maravilha pedagógica, filosófica, política, social. Por quê? Porque é na festa, ou no bem estar com os outros, respeitando a alteridade, que eu percebo que ali eu sou alimentado. Sou alimentado para além, para além da condição física, né? Para além da condição física, que não é separada. do restante. Entenderam o que foi? Então, na relação de alteridade com o outro, quanto eu mais me relaciono com o outro de forma áltera, mais eu me humanizo a mim mesmo. Percebe? Ah, mas isso daí é muito utópico, não é aquela coisa de da outra face, né? Aí não é, né? Isso da outra face aqui é muito mal interpretado, né? Aí o Liminar vai para uma instância que é muito importante também, que é eu só consigo me relacionar com o outro de forma áltera se eu respeito a minha própria alteridade. Eu tenho o outro de mim mesmo, que eu devo respeitar antes da relação com o outro. O que é esse outro de mim mesmo? É me compreender como incompleto, em construção, que não me conheço a mim mesmo, porque eu não posso conhecer o outro, então eu posso conhecer o outro de mim mesmo. Eu estou em construção também. Percebe? E aí, então, só consigo me relacionar bem com o outro se eu consigo respeitar essa alteridade de mim mesmo. Eu consigo me aceitar como tal com o outro. Beleza? Então, essa é a grande base aqui que o Dusser chega na sua noção antropológica, que é tudo isso aqui que o Bruno não inspirou. Interferem de forma histórica, genética, cultural, econômica, política. Essa forma genética aqui é muito bacana, como que ele fala na Ética da Libertação, que é um livro dele de 98, em espanhol, em português tem 2002, duas versões diferentes. Na Ética da Libertação, o primeiro capítulo é sobre a dimensão material da vida. Muito legal, muito legal, porque ali ele vai pegar desde a função biológica da vida, que é uma função de negação de morte e busca da vida, até a formação do sistema límbico. Já ouviram o fato do sistema límbico? O que é o sistema límbico? O sistema que favorece o aprendizado, favorece... e ele não é só... não tem uma separação, epistemologia, emoção, sensação, não, é tudo junto. Tudo junto. Isso aqui a gente descobriu o sistema límbico na década de 1960, gente. Ontem, ontem, né? Como que eu aprendo? Eu aprendo de uma forma completa, eu sou carne, eu sou esse negócio aqui de ficar sentado nos outros falando, eu sou um saco, eu não sabe disso, e não consegue mudar isso nunca. Por quê? Porque não favorece o aprendizado biológico. e o que que tem uma coisa aqui para terminar essa concepção, pelo menos a minha contribuição na concepção biológica, o que que tem para falar também da educação e tal, gente, dando na ética, na pedagógica, o que que tem, como que eu aprendo, o que que motiva, qual que é a grande questão que motiva o aprendizado? Sempre é o interesse. Dússio faz uma teoria do valor, pega algumas coisas da teoria do valor, nesse, na ética da libertação, no primeiro capítulo, na teoria da vida, e lá ele vai falar, olha, o que possibilita o aprendizado é o interesse. Vocês só estão aqui, até agora, sentados e sentadas, porque vocês têm interesse nisso aqui que a gente está falando. Se não tivesse, vocês já tinham ido embora. Percebe? É isso que possibilita esse tipo de relação de aprendizado, né? E quanto mais nós privilegiarmos o interesse e valorizarmos, né, as questões intersubjetivas de cada um e cada uma, mais a gente consegue fazer uma comunidade de comunicação, né? E aí, gente, por isso, fica muito simples entender por que que o menino ou a menina do ensino, desde o ensino fundamental, lá, chega na escola e não vem ter esse dado daquela merda toda, Tudo bem? Porque, de fato, não tem interesse para ele aqui. Ele não faz a mesma ideia de onde ele vai usar aquilo, de onde ela vai usar aquilo, né, e se aquilo serve para alguma coisa ou não. Isso não é ensinado para a gente na escola, não é explicado, não tem nenhum esforço para que isso seja de interesse comum, né? Mas é uma questão de aula porque, é, eu nunca dei aula, mas eu sou com crítica e a gente acompanha, né, as aulas, enfim, esse ambiente das aulas de professores também é importante, né, o costume. E aí, muito se fala sobre a falta de interesse dos alunos, sempre faltando as coisas nessas termas. Só que, poucas vezes, se percebe professores que têm a função inversa, né, de fazer, de se interessar pelos alunos. Porque não, o aluno é obrigado por falar, né, ele tem a escola, né, o mundo impõe que ele esteja lá por ele, e o tímido. Então, deveria ser justamente o oposto. Os professores deveriam se perguntar como se interessar pelos alunos e como ser interessante para os alunos. Mas parece que toda a responsabilidade do interesse é jogada em cima de uma conclusão. E aí, nessa postura, eu vejo que se repercute em uma lógica extremamente liberal e meritocrata de você deve estar interessado não porque isso é interessante, mas porque você precisa disso para um trabalho, você precisa disso para ser melhor com o outro. Enfim, é muito violento, isso também tem uma posição política bem do mercado. E aí, se a gente falar isso em qualquer sala dos professores, a comunidade está aí. Isso mesmo, mas... A questão não é essa. A questão não é essa. Eu entendo perfeitamente isso. Eu, para dar aula de filosofia no ensino médio, eu, primeiro, primeiro e quarto, que o Bruno falou, cheguei numa sala, lembro-me se fosse hoje, primeiro F, em 2014, primeiro F, à noite, entrei, 60 anos. E aí, o primeiro impacto, os caras olhados, o que os caras vão fazer? Na escola que eu tinha estudado, quando fiz educação, quando fiz nível médio, era um sonho ser professor e pisar naquela escola com o professor para ajudar a comunidade, sabe? Eu, ministro e tal, né? Aí, eu pisei para a comunidade. E aí, eu começo a conversar com eles, começo a querer saber um pouco deles e tal, aí, de repente, o moleque, que engraçado, foi o pacote, tipo, faz um quilo de maconha em cima da mesa, começa a fazer o cigarro. E olhando aquilo e aquilo, eu não sabia o que fazer com aquilo. Eu não ensinava muito. Eu não sabia que eu ia comprar aquilo. Quando eu deixei a escola, eu não tinha aquilo. Né? Só para a mesa. Né? Eu deixei a escola, 90 e pouco agora. Dez anos, e veja, não é para o preconceito e nada. Eu não sabia o que fazer com aquilo, de fato, né? E aí, ele estava lá, e ele viu que aquilo estava mexendo comigo, e aí, ele olhava assim para mim, aí, de repente, ele guardou. Antes de acabar, eram duas aulas? Antes de acabar a aula. Não, era uma aula só. Uma aula só. E no final da aula acabou. Não lembro o conteúdo daquele dia, que se eu tinha passado o conteúdo, não se era só o primeiro contato. E aí, no final da aula, ele veio para mim, professor, você não gostou, né? Eu falei, não, de verdade, não sei o que fazer. Não sei se é normal. Não, os outros professores, tem alguns que não ligam, outros falam para não fazer. Uá, beleza, faz o que você então, né? E aí, depois, ele nunca mais fez isso na aula, porque ele ficou que me incomodou, não sabia lidar com aquilo. Eu fui conversando com aquele menino, Alex, tenho contato com ele ainda hoje, fui conversando com ele, e aí ele foi entendendo, o corpo e tal, e a gente conversa, e cada um na sua. Mas, para dizer, tem situações que a gente não sabe lidar de fato, né? E se eu achasse que o ser humano era mal, eu ia generalizar aquilo para todo mundo, inclusive para ele, não é por maldade que ele faz aquilo, ele faz aquilo porque a condição que ele tem, que ele escolheu, ou não escolheu, e foi escolhida para ele, ele segue. Então, essa noção antropológica é essencial, né? Então, agora, nós passamos, portanto, A noção antropológica para a ética, né? Pode passar por algum. E aí eu só peguei algumas questões da ética, é uma primeira questão que eu quero falar, e que tem muito a ver com o Paulo Freire também, é a questão da vítima, né? O Dússio, durante o tempo todo de produção dele, ele tem um deslizamento semântico muito importante, né? De quem é, para quem é que ele faz filosofia, ou de onde é que ele faz filosofia, né? Ele começa com uma noção de classe, do pobre, uma noção de classe, que não foi do Marx que ele aprendeu ainda, ele aprendeu isso com o Paul Gaultier, que foi um mestre que ele teve, né? Era um sacerdote que trabalhou, que deu emprego para ele, numa cooperativa de construção em Israel, né? Quando ele estava fazendo as andanças dele para o mundo, né? De navio, ele fazendo a tese de doutorado dele na Espanha, ele foi andando para o mundo, ele tinha vontade de fazer. Em Israel, ele trabalhou numa cooperativa de construção, e aí tinha o sacerdote lá, o Paul Gaultier, sacerdote francês, que falou para ele que é importante pensar a questão do Paul na América Latina. Isso marcou definitivamente ele. A gente falou isso, e eu acho que muitos de vocês não sabem, mas o Dússio começa a pensar na América Latina quando ele vai para a Europa, para fazer o doutorado dele, com bolsa e tal, e aí a hora que ele chega na Europa, ele fala, putz, estou perdido, onde que eu estou? Eu não sou isso daqui, isso aqui não é de onde eu vim. E aí ele olhava para a América Latina e falava, muito diferente. Tanto é que a tese de doutorado dele ainda é extremamente, pelo menos a temática é ainda eurocêntrica, depois ele vai se dando conta desse processo. Então, por isso que ele vai fazer essa andança pelo mundo, para procurar um pouco mais sobre onde ele estava, e por isso que esse sacerdote foi vencedor. Então, a noção de pobre, porque ele já tinha a noção do Marx, ele tinha sido militante do movimento estudantil, teve uma bomba na casa dele, que explodiu a biblioteca dele, tentando matá-lo, matar a família dele e tal, e aí depois ele se refugiu no México. Então, a noção de pobre, com Paul Gaultier muito forte aqui. E aí depois, para o Marx, ele vai evoluindo a noção de classe, de pobre. Depois, na década de 80, ele começa a pensar a questão cultural. Não, não é só o pobre. O negro, a mulher, o indígena, sofre dentro dos pobres, ele sofre mais. E aí ele muda para a questão somântica, ele muda para a noção de povo. Povo nesse sentido do âmbito. E aí só, no final da década de 90, que ele muda para a questão de vítima. Essa ética tem que ser uma ética para vítima. O que é vítima aqui? Vítima é um sentido muito amplo. Qualquer pessoa que sofre um domínio, em qualquer condição, que ela esteja, tanto condição social, de classe, quanto condição cultural. Qualquer pessoa que sofre um domínio, essa ética deve servir para ela. Então, uma mulher burguesa sofre o machismo, não da mesma forma que a mulher pobre, de periferia, negra. Mas a ética deve servir para um, vem para o outro. Entendeu? Então, qualquer condição de domínio deve ser tratada pela ética, pela filosofia da libertação do Henrique II. Isso é interessantíssimo, porque tem muito a ver com Paulo Freire também. Ele não faz só a partir de uma classe. Ele começa daí também, tem um avanço semântico também. Se você pega da pedagogia para o oprimido, para a pedagogia da autonomia, a pedagogia da autonomia, ele termina, não sei se vocês lembram como é, ele vai narrando, faz um diálogo, e aí no final ele fala, olha, para acabar, não existe possibilidade de educação sem afeto.